A primeira coisa que eu vou fazer é tomar esse copinho aqui de água com limão É uma bandinha só de limão, então eu vou tomar ele pela parte da manhã E se eu comer mais alguma coisa eu vou mostrar pra vocês Como eu ainda não fui no mercado comprar nada, nada de comida assim, de alimentação Eu vou daqui a pouco, eu vou ter que ir lá comprar tapioca, algumas coisinhas Porque amanhã a gente vai fazer as compras Agora são quase 11 horas E depois de que eu tomei lá o limão eu não comi mais nada Então eu resolvi fazer uma tapioquinha aqui com chia, canela e banana E eu vou comer isso agora com um cafezinho preto, sem açúcar, sem nada Já é quase uma e meia e eu resolvi almoçar O meu almoço de hoje vai ser essa carne moída Essa carne aqui é patinho E resolvi fazer já ela com as batatas doces e com brócolis E aqui eu coloquei um pouquinho de feijão Esse vai ser o meu almoço de hoje E vamos dizer assim que é um pré-treino Porque daqui a pouco eu vou pra minha aula de dança Que na verdade só é um ensaio E lá eu vou pro meu crossfit Mas antes disso eu vou comer outra coisa E o que eu for comer eu vou mostrar pra vocês Vai dar três e meia e eu vou tomar um BCAA Esse aqui que eu tô tomando Na verdade eu vou começar a tomar Que ele era da minha cunhada Então ela parou e eu vou tomar Que já tá cheinho E eu estou levando uma banana Pra ser o meu pré-treino pra ir pro crossfit Eu vou assistir o seu coleguinho aqui Gravando aqui pra mostrar o meu treino Entendeu? Ok, a gente tá fazendo assim E eu tô morta Morta de suada já Descansada Não, isso aqui ó Mais tarde Cheguei da academia Era seis horas Seis e alguma coisa Gente, o treino foi muito top hoje Olha o meu cabelo a situação Ele sempre fica assim ó Mas não liguem Então já faz um tempo que eu cheguei Gente, eu tava editando o vídeo E eu vou fazer Tomar o outro BCAA Porque a gente toma um antes e um depois De fazer exercício Então eu vou tomar ele Eu tô morrendo de fome Sério, sabe o que é morrendo de fome? Porque depois que eu comi a bananinha Era umas quatro e meia Por aí Foi a última vez que eu comi São exatamente oito e meia da noite E eu preparei dois ovos Eu fritei ele num pouquinho de gordura de porco E aqui a coisinha que eu A carne moída que eu almocei Gente, essa carne moída tá extremamente Deliciosa, sabe? Ó, aqui tem batata doce Então no momento Vai ser essa a minha janta Bom dia Quarta Quarta-feira não, gente Aquela que já tá se adiantando Terça-feira Gente, agora eu vou tomar meu café Ontem realmente Eu só comi aquilo Comi só o que eu mostrei Não tomei o shake Não fiz mais nada Fiquei bem cheia mesmo E agora eu vou tomar o meu café da manhã Que na verdade, gente É uma banda de mamão De mamão não De melão E era pra cortar, né? Na verdade Cortar aqui as coisas Mas eu vou comer assim mesmo Gente, eu vou ficar enfiando aqui o negócio Aí eu coloquei um pouquinho de chia Por cima Dá onze horas agora E eu vou comer uma banana Porque eu tô morrendo de fome Ó, naquela hora que eu comi Era oito e alguma coisa E agora vai dar onze horas Então já tá me dando muita Tipo fome Assim, sentindo fome Então eu vou comer isso Voltando aqui Uma e seis da tarde E agora eu vou almoçar Gente, eu cozinhei três ovinhos E parti ao meio E coloquei orégano E um pouquinho de pimenta do reino Em cima Gente, sério Eu amo demais E aqui tem feijão Deixa eu fazer um breve resumo Aqui pra vocês, gente Eu não sei se vocês vão estar me escutando Mas eu tô dentro de banheiro Então hoje eu iria fazer a zumba Eu tô aqui Onde a gente faz Só que não vai dar Vou ter que só fazer o ensaio Eu não sei Eu acho que eu não vou conseguir fazer a zumba Porque é o meu traje Não vim de traje pra fazer a zumba Porque saindo daqui Eu vou fazer minhas compras Então não ia dar tempo De jeito nenhum Tô morrendo de calor Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Depois de um pouquinho De como é a zumba Mil anos depois Coleguinhas Voltei, gente Vou mostrar pra vocês aqui Sabe que horas são? Meia noite e 26 Já é praticamente outro dia E a sua coleguinha vai comer E olha aqui Gente, eu fiz isso aqui Muito rápido Gente, a única coisa que eu comi Foi esse danone Que eu acabei de mostrar Que foi 8h20 Foi a única coisa que eu comi E agora eu tô comendo isso aqui É peito de frango Com grão de bico E apesar de ser meia noite Eu tô com muita fome Porque, gente Hoje eu comi pouca coisa mesmo Aí, acabando aqui, gente Eu vou comer isso aqui Um pedacinho de melancia Então essa vai ser A minha última refeição de hoje Bom dia! Bom dia, quarta-feira Começando mais um dia São 8h30, quase 9h E a primeira coisa que eu tô tomando hoje É o limão Ontem eu iria fazer taekwondo Até tinha falado Só que ontem eu cheguei muito tarde Vocês até viram que a minha janta foi muito tarde Eu não comi tudo aquilo Guardei a metade, tá ali Que acho que hoje eu vou fazer alguma coisa Mas eu comi aquilo lá E comi melancia e só Mas hoje eu tenho um cross Então eu tenho hoje às 18h E eu vou levar vocês comigo Também Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa Algum exercício assim Que a gente for fazer lá Então coleguinhas Agora eu vou tomar esse shake Ele é de doce de leite Ele é aquele da Sabrina Sato Ele substitui uma alimentação Então eu vou tomar ele como café da manhã Agora são umas 10h Almoço de hoje Eu tô comendo baião É baião normal Com arroz e feijão Baião Tem gente que até decidiu pra mim Fazer a receita de como eu faço meu baião E em breve eu vou gravar pra vocês Aí aqui tem um filezinho de frango Com cebola E aqui o filezinho também De... filezinho não Na verdade peito de frango Aqui também peito de frango Tudo aqui é peito de frango Aquele foi o que sobrou de ontem Eu vou logo almoçar Vou comer bastante Que hoje a gente vai suar né A gente vai treinar Então esse vai ser o meu almoço Um pouquinho de baião Com frango E cebola E grão de bico Tô aqui preparando meu pré-treino Vou mostrar pra vocês gente Aqui tem água quente E eu vou colocar aqui Esse café Que isso aqui é café solúvel E vou colocar dentro do café Esse restinho de canela tá Também tem dois pãezinhos Duas torradinhas Deixa eu segurar assim Com um pouquinho de requeijão light Então esse vai ser o meu pré-treino De hoje pra ir pro crossfit Boa situação Morta Gente Ela morta Já cheguei do crossfit Comendo um pouquinho de melancia Peguei essa melancia Eu não comia ela toda Ela já tava comida a metade Mas aí eu resolvi comer Voltando aqui exatamente Nove e meia E a minha janta está pronta Gente Tô com muita, muita fome Sabe? Aqui tem peito de frango Com cebola E couve E um pouquinho de feijão Porque eu amo Então esse vai ser Essa vai ser a minha janta de hoje E eu acho que vai ser a última refeição Caso eu coma outra coisa Alguma coisa assim Eu volto aqui Ou se não só amanhã Bom dia Quinta-feira Tô aqui gente Já acordei Já faz um tempinho Já são dez horas Dez horas? Não Nove e trinta e dois E eu vou tomar meu café Hoje eu preparei uma tapioca Eu vou mostrar pra vocês Uma tapioquinha com requeijão dentro E aqui esse suco De duas maçãs Um limão E água Tô aqui Coleguinhas Ó O que que eu preparei pro almoço? Aqui tem brócolis Tem macaxeira Tem batata doce Eu coloquei só um pouquinho De macarrão integral Aqui também Alho Cebola Aí coloquei um pouquinho de curry Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de sal Deixa eu ver se tô esquecendo alguma coisa Beterraba E uma Acho que uma batatinha Coloquei aqui na minha vasilhinha Gente, olha que bonitinho Ó Tá bem bonitinho Ai Então é uma delícia Eu provei Então é uma delícia mesmo Aí agora eu vou almoçar Tá? Essa sopinha de legumes Que eu estou com muita vontade Coleguinhas Terminei Só voltei aqui pra mostrar Que eu terminei E tipo Cara Não tem nada de carne Aqui dentro E eu não senti o mínimo Sabe assim De falta Não senti falta De jeito nenhum Eu achei super deliciosa Essa sopinha De legumes Eu amei mesmo De verdade Aí sobrou Aí provavelmente Vai ser a minha janta Coleguinhas Tava com uma vontade De comer Bolacha Tipo Não bolacha Alguma coisa doce Olhei ali Um brigadeirinho Pra fazer Quer dizer O leite começava a fazer brigadeira Aí eu lembrei Que eu tinha comprado Essa bolacha aqui Orgânica integral Essa daqui Então eu vou pegar Algumas da mãe terra E vou colocar aqui dentro Eu vou assistir filme Então eu vou comer Porque eu estou com muita vontade Boa noite Coleguinha Gente Eu estou fazendo aqui Um pão Que eu vi na internet Agora aqui no instagram E bora ver se vai dar certo Eu não vou passar nada De receita Porque eu vou fazer O teste E então eu vou fazer O pão Se der certo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Porque eu estou afim De comer lanche Sabe Alguma coisa assim Então hoje Eu vou fazer um lanchezinho Então esse pão E quando eu finalizar Tudo ele Eu vou mostrar pra vocês No caso aqui O pão da sua coleguinha Saiu uma palhaçada O sabor está gostoso Mas sai tudo esfarelado Não sai do jeito que era pra sair Gente eu vou tomar Vou comer esse pão aqui Com queijo Com esse refrigerante Essa daqui é uma peps Zero Então eu vou tomar Ela eu estou com muita vontade De tomar Então eu vou tomar Essa peps zero Junto com Esse pãozinho Bom dia Bom dia coleguinha Sextou por aqui Eu estou aqui Fazendo uma panqueca de banana Pro meu café da manhã São exatamente Nove e quarenta E o meu café da manhã Vai ser uma panqueca Assim que eu montar ela Todinha eu vou mostrar pra vocês Prontinho Prontinho Gente Minha poqueca não ficou Uma das melhores Poquecas do mundo Lógico né Então eu coloquei aqui Granola Lachia E esses moranguinhos Eu não tenho mel Então vai ficar sem mel São exatamente Duas horas em ponto Da tarde E eu vou almoçar Gente a sopinha de ontem De legumes Agora eu só acrescentei Três bolinhas Dessa de carne Que eu fiz pro almoço Aí eu peguei Só essas três bolinhas De carne Eu vou almoçar isso Ontem gente A minha última refeição De verdade Foi aquele pãozinho Que eu inventei lá Que eu tentei né Inventar Foi realmente aquilo Eu também Gente pode ver que Os dois dias Que eu iria pro taekwondo Não deu de origem Eu queria muito Compartilhar com vocês Mas não deu A primeira vez Não deu o horário A segunda vez Estava chovendo ontem E hoje tem crossfit Também então Mas né Não consegui compartilhar Então provavelmente Se vocês quiserem Se vocês gostarem Esse vídeo aqui Eu vou fazer um vídeo Um outro vídeo Assim nesse estilo De alimentação Rotina Tudo mais assim Digamos vida saudável né De volta aqui 4h17 4h20 Por hoje já tá até tarde Eu vou fazer aqui Um cafezinho Aqui tem água quente Vou colocar aqui dentro Um pouquinho de água E eu vou inventar Uma coisa aqui Eu comprei esse bombom aqui Zero Ele é de Zero adição de açúcar Ele é de chocolate ao leite Com recheio de sabor amêndoas Eu comprei na Cacau Show Ó Aí eu vou fazer assim Eu vou colocar Agora aqui meu café solúvel Vou colocar aqui Umas duas colherzinhas Eu coloco bastante Gente Que é pra dar um gás né Porque o treino é bem puxado Então eu coloco Aí eu vou inventar Uma arrumação Vou pegar esse Esse bombom aqui E vou jogar aqui dentro Do água quente Com café E vamos ver O que vai acontecer Se vai derreter Agora eu vou tomar Gente Nossa ficou uma delícia Provei aqui Deixa eu provar Tá sem açúcar Sem nada tá É só o cafezinho mesmo E coloquei esse bombom dentro Pra ver o que que dava Agora eu vou tomar ele E antes de eu ir Eu vou tomar meu BCAA Porque eu esqueci De tomar a última vez Mas aí eu vou tomar ele Agora o BCAA Daqui a pouco Antes de eu ir E quando eu chegar Também eu vou tomar Chegando agora aqui Pra treinar E o clima tá como? E o clima tá como? Chegando agora aqui Gente Gente Treino hoje Vocês viram um pouquinho Que foi ó Hitzinho complicado Hein? Não consegui finalizar Fazer tudo certinho Sabe? Todos os exercícios Não consegui finalizar Ficou faltando Barra Na verdade Acho que em quatro rodadas Então gente Cheguei na academia Eu tô com fome Assim Mas eu não sei O que eu quero comer Sabe aquela sensação Que tu quer comer alguma coisa Mas tu ao mesmo tempo Olha assim Fala Não sei se eu quero comer aquilo O que vocês querem comer Se eu quero tomar alguma coisa Tô assim Perdida Então eu não sei O que que eu como Se eu como uma goiaba Se eu como Não sei cara 8 e 41 Por aí Gente Eu comi a melancia Uma bandona de melancia Já faz horas Agora eu vou comer Esse chocolate Gente Eu tô com sentido Tanta vontade De comer chocolate Acho que deve ser Esse negocinho Que tá pra vir Né Mas ó Esse aqui Zero adição de açúcar Chocolate branco Comprei na Cacau 11 horas da noite E a minha janta Vai ser o que? Uma crepioca Meu Deus Uma crepioca Estilo pizza Gente Ó E eu coloquei queijo É Aqui é peito de frango Estilo pizza mesmo Gente Bom dia Sexta-feira Não Sábado E eu vou começar o meu dia Fazendo o que? Comendo essa saladinha de fruta De melancia Com melão E chia Gente São exatamente 10 e 38 Já é bem tarde Mas essa é a minha primeira refeição Porque eu tô tipo sem fome Sabe? Então eu decidi comer Esse almoço de hoje Baião com calabresa E banana Gente Sério Hoje eu vou almoçar Esse aqui Porque é o que tem Uma comida rápida E é isso aqui Que eu vou almoçar agora Vai dar uma hora quase E esse vai ser o meu almoço de hoje Prontinho Cafézinho da tarde pronto Ó Café Eu fiz tipo Um caputino aqui Só café Solúvel com leite E aqui Eu tenho tapioca E banana E esse vai ser meu café da tarde São exatamente Eu não sei que eles são Mas eu acho que é umas 4 horas da tarde E isso que eu vou comer Já depois do almoço O almoço já faz um tempo gente E hoje eu queria fazer alguma coisa Um exercício Eu não sei Mas tá um tempo de chuva Vocês não tem ideia Sabe aquele frio Aquela tristeza Vontade de assistir só Netflix Exatamente 7 horas da noite A gente vai comer o que gente? A minha famosa melancia Maravilhosa Finalizando aqui Olha aqui ó Onde eu tô Atrás do fogo Meu fogão tá todo sojo Não liga Gente eu vou fazer um miojo Assim Ainda tem o restinho daquela sopa Ainda tem gente Sério ó Super cheirosinho Porque tava na geladeira Tem o restinho Então vou só Fazer o miojo aqui Pra eu pegar só O macarrãozinho Eu sei que não é nada saudável Pra finalizar hoje O nosso sábado Mas essa é a vida real Isso é o que eu vou comer agora E tô aqui fervendo a água Vou colocar aqui dentro Ó coleguinhas Coloquei aqui O restante das coisas Que eu falei pra vocês E aqui tá o miojo Eu usei só um pouquinho Só um pouquinho do salzinho do miojo Aí eu vou jantar isso São exatamente 11 horas 11 horas da noite Eu vou comer isso Porque isso é realidade pura Ah mas apesar que eu não fiz Não comi muita besteira Como eu tava comendo antes né Pra mim tá ótimo O miojo é uma coisa Que eu como raramente Sério Eu era viciada antigamente Mas hoje em dia Eu como muito muito raramente É isso coleguinhas Esse foi Esses foram os dias Que eu quis compartilhar Foram os dias meus Que eu comecei Uma reeducação alimentar Não é dieta gente Não é dieta Tá É uma reeducação Porém eu tento comer mais saudável Às vezes eu Pode ver que às vezes Eu não como tão saudável assim Mas assim A maioria do tempo eu consigo Eu tô tipo Meio que me superando Porque eu Na época que eu tava malhando Firme e forte Eu consegui né Mudar essa minha alimentação Então Essa foi a primeira semana De segunda a sábado Que eu quis compartilhar com vocês Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Se tiver bastante likezinho Aqui pra sua coleguinha Eu vou postar Um segundo vídeo O terceiro gente Tem um vídeo aqui De reeducação alimentar Que eu postei Vou deixar aqui em cima Eu postei um ano atrás Foi quando eu comecei A reeducação alimentar Mas agora foi isso Espero muito que vocês Tenham gostado de coração Porque as coisas aqui É simples E eu vou improvisando Com o que eu tenho Um super beijo Deixa bastante like Aqui embaixo Pra mim fazer mais vídeos Assim se vocês quiserem Tá Outro beijo E até o próximo vídeo Tchau coleguinha